A lua veio ver E nem mesmo a lua viu Que vem devagarinho Entre o céu e o mar surgiu Você ficou pensando Porque certa vez na praia Um beijo lhe roubando Você quase quis desmaia Agora, agora A lua veio ver Mas não pode estiar Porque a nuvem não deixou ela passar A lua veio ver Mas não pode estiar Porque a nuvem não deixou ela passar Você nunca mais veio Noutra noite de luar Dar comigo um bateio Como aquele aveira mar Amor, espero agora Não perder mais esta vez A lua foi-se embora E só volta para o mês A lua foi-se embora A lua veio ver, mas não pôde espiar Porque a nuvem não deixou ela passar A lua veio ver, mas não pôde espiar Porque a nuvem não deixou ela passar A lua veio ver, mas não pôde espiar